E aí E aqui sae então lheu. Olhe ali, lheu. A, é, tchau, lheu. Toca está tudo mais difícil. É, eu morro, lupo! Olha como você está? Olha como você está dando isso aqui! Mas aqui estou. Por quê, desvira? Você é muito lindo que você estivesse lá? Não é, é. Mais 3 pessoas são estrelas aqui. Vamos lá. Vamos lá, Alexi, para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Válezinha? Como faz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.